O que é a aranha da minha janela? Todos nós mudamos. E você também mudou. É impossível resistires a este clássico da Disney. Estamos indo para Nova York. Sobre uma aranha atrevida. Uma corajosa centopeia e uma adorável senhora Joaninha que ajuda o seu melhor amigo. É um tomaru gigante. O que fazemos? A tornar-se um herói. Venha a sua encosta! E a viajar para um novo mundo. Conseguimos. Onde podes descobrir sempre algo novo de todas as vezes que o vês. Estou pequeno. Aperte o jeito. Surpreende toda a tua família com este saboroso conto que os irá deliciar a todos. É um novo clássico da Disney. James e o pêssego gigante. Estaremos sempre juntos. Não é? Você está colado a nós para sempre. E aí E aí E aí E aí